Música Fala galera, aqui aqui falando bem E hoje é que estamos vendo mais um vídeo de range no canal pra vocês Tá comigo aqui o Backstreet Lock, aí cara, beleza? Ué galera! Galera, é o seguinte, a gente tem que formar uma madeira ali pra fazer uma flecha melhor Pra gente ver se a gente consegue tamar, cara Você tá parado aqui? Ai, foi mal? Obrigado Muito bom essa porta aqui, não dá em lugar nenhum Pô cara Eu acho que fomos trollados, cara Muito bom, ó, a gente tem que ir pra lá A porta não quer fechar Você tá com o seu machado de tier 2? Não, cara Então deixa que eu coleto Pode coletar, cara, fica à vontade Calma aí, deixa eu fazer um bagulho aqui antes Ah, você viu aí? Agora aparece a fotinha dos itens, teve atualização Sim A ferramenta e tal Agora sim, o bagulho tá, ó Tá tendo atualização, galera, constante Eu preciso pegar essa parada aqui, peraí Eu já comi um milhão de melancia, vou comer mais Necessito Bora, cara Como é que eu tô botando melancia na hotbar? Pega aquela frutinha vermelha, aquela x-cogurt lá Não, dá no mel, acho que ajudou a recuperar a mesma coisa Não, x-cogurt é bem melhor Você sabe voltar pra casa? Sei Então, beleza Eu só vou lá pra te dar cover, cara É isso aí, cara Qualquer coisa, se você encher seu inventário demais, você joga pra mim Beleza, cara Oxi! E esse raptor aqui? Corre, bacon Ai! Tem um bolo espiritual aqui, peraí Sabe pegar esse bolo? Tem que entrar no mundo espiritual pra pegar Aham Vou pegar o bacon, vou pegar a besta Corre, cara Correndo, cara Pra que lado? Eu não sei Tem um raptor me seguindo Ai, meu Deus do céu Ai! Cadê você, cara? Tô aqui, cara Aqui onde? Eu continuei seguindo aqui, cara Vai, vai, vai O bicho vindo, véi Ele na frente ali, ó Olha o bicho vindo, véi Corre Opa Lobo preto não vai dar, não Lobo preto? Eita Lobo feio, mano Galera, é o seguinte A gente tá na busca da flecha mais insana Porque tá difícil de tomar os bichos com aquela flecha normal, galera É, não é a mais insana A gente vai... Olha o viadão ali, pô Olha o Rafa chifrudo ali É, ô É, nada não Foi mal Beleza Cara, cadê esse bioma, Bacon? Cara, eu espero que... Cadê esse Mirkfem, Bacon? Talvez a gente tenha que andar mais, relaxa Uma hora a gente vai chegar em algum local, fica tranquilo A gente tá andando em circo Não, não tô andando em circo Tô andando reto Eu acho que a gente tá andando em circo Vai trocar de bioma aí na frente, ó Vamos ver, então Bioma esse aqui Tem que ser o Mirkfem Se não for o Mirkfem, ferrou Parou Ih, tô falando Quem tá andando em circo Onde é que tá isso no mapa? Como é que é o nome desse bioma aqui? Hedge Home Não tem isso no mapa What the fuck? Calma aí, cara A árvore da vida tá ali A gente tem que ir pra cá Vem pra cá, Bacon A Ivy Brasil tá ali A gente tem que ir pra Pra esquerda dela, mano É aquele bagulho flutuando ali, ó Tomara que seja Tem que ser, irmão Mas eu queria saber como é que a gente vai voltar pra casa Ah, a gente dá um jeito A gente cria uma casa lá É, a gente cria uma casa aqui É, mais fácil mesmo Não, pra voltar pra casa, relaxa Só É de boa É de boa Eu já vim aqui com o Milky ontem E não Ou tenha Calma, cara Calma O que foi? Tão perdidos, cara Ah, porra Achei que era alguma coisa útil Não, cara Mas isso é uma informação A gente tá perdido Mano, eu devia ter confiado em você pra sair de casa Mano, mas eu fui pra esquerda Olhando pra Ivy Brasil, a gente foi pra esquerda A gente tem que saber qual é a nossa base da facção, cara Você viu que tem três aí Uma lá em cima A base da facção é a que tá com a árvorezinha roxa, porra Será que é? É a lá embaixo da esquerda Oxi Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, bag Ah, eu tô contornando aqui, mano Não é possível Cara Alguma coisa de errado, mano Por que aquilo ali embaixo, ali? Ai! Vai, cacete, que susto Ai! Que cor é, velho? Socorro, velho Socorro Calma aí Ah, velho, o bicho tá bem Ai, ai, velho Sai Ah, manda o bicho parar Calma, que eu tô sumonando um bagulho aqui Ai Não, nem vou gastar meu arco Vou deixar meu arco Pronto, baby Fico feliz, cara Que árvore é essa, mano? Ruffwood Ruff Cara, eu já estou ficando Depressivo Eu não sei qual madeira que você quer Qual que é o nome da madeira que você quer? É, como é que é? Thornwood É Thornwood? É porque você viu que tem coisas que upam com botânia, né, mano? Você tá ligado nisso, né? Sim Tô ligado nisso Mas só que essa Thornwood A gente acha no bioma de Mirkfem Eu já vi Eu tenho aqui no meu inventário Ó Não é aquele bioma dos bichos mortos, não, velho? Ó, eu tenho aqui no meu inventário Hoje, tem vários barrilhos dropados aqui, ó Tem alguém por aqui, cara Vamos matá-lo Cadê, cadê? Continou correndo? Eu parei pra ver o mapa Holy shit Pera aí, cadê você, cara? Vai contornando aí, velho Aqui, ó Caraca, cheio de barrilzinho aqui Alguém tá farmando madeira por aqui, cara Continua contornando aí Achei você Achei você Não, cara Você não vai subir aí, não, cara Queria te desanimar, não Foi o que você falou, Bacon? É... Olha aí o tanto de barrozinho no chão, cara O que é isso? Olha, 10 dinos aqui, ó Peguei 10 o quê? Dinos O que é isso? É... Spark of Dinos Aqui também tem um monte, ó Olha Peguei mais Deixaram um monte espalhado aqui, cara O que é isso? Free loot Free loot Eu não sei o que tá acontecendo Por que que tão dropando tudo? O que é isso? Ah, eu acho que eu já sei o que que é, Bacon Olha aquele barramute lá embaixo, mano Aquele lobo verde, cara Acho que isso aqui é um novo bioma, cara Vamos descer ali, irmão Vamos descer Sabe o que que eu acho que isso aqui? Algum pet de alguém ficou solto E farmou tudo e ficou dropando, tá ligado? Olha esses lobos, cara Mano, tem muita coisa que tem que ter isso Ah, parei de pegar, mano Vai ficar muito fácil Cara, eu tô duvidando que aquele Mirky Fem é o pântano Porque o pântano não é meio laranja Você já foi lá pra ver? Eu não sei o nome do pântano, não, cara Eu também não sei o nome do pântano Mas o pântano é meio laranja Mas você acha que é o pântano? Agora a gente vai ter que testar, né? Cadê? Pra que lado a gente vai? É... Continua seguindo por aqui Ai Morre! Tô correndo, cara A estamina acabou A Staggs Wood O que é a Staggs Wood? É, a gente voltou pra... Pra... Pra floresta da casa, tá ligado? Tá, é... É... Eu não sei pra que lado fica a casa, não Eu acho que é pra cá Você acha? Eu tenho... 57% de certeza Ah, tá Só sobra mais... 43% Mas tá tranquilo É... Tá lá, pô Tem, pô Tem que ter lá uma larga margem de... Sucesso, pô Ali na frente ali, ó Já tô vendo a base já Mas pra que porra é? Então a gente tava andando em círculo Você viu pra onde é que a gente saiu Você viu pra onde é que a gente voltou, né? Sei lá O que que você arran... Opa Mano, vai nem acabar essa mina Eu não entendo Eu não entendo esse jogo, cara Ó Tá, beleza A gente tá na casa Eu sei... Eu sei pra onde é que é o pântano Holy shit Ó, o Raptor A gente já vai na direção dele já Eu falei que era em direção ao pântano, cara Você não quis acreditar em mim? Mas a gente foi na direção do pântano Só que a gente tá voltando pro outro lado da base Ah, aí eu já não sei, cara A gente contornou tudo pra esquerda Agora a gente vai contornar tudo pra direita? Não, é ir reto aqui na direção da base aqui Calma Pântano é perto Eu sei Como é que eu tô sentado tão torto na cadeira? Bora, Beco Estranho, velho Mas o único bioma diferente mesmo que eu vi foi o pântano, cara Ih, não preciso nem correr É porque eu monto no porco pra recuperar minha estamina Enquanto eu gasto a do porco, tá ligado? Mas esse porco aí corre na velocidade normal Eu sei, mas é pra recuperar minha estamina Ai Corro Quero carne, velho Quero carne, velho Tô com fome Eu também tô Come berry Tá maluco? Vou ter um porquinho aqui tão saliente na minha frente Rebolando rabo Gosto do... Tem a raba em cima dele também, ó Tá vendo? Tá, cara O pântano Dá carona aí, cara É por aqui Tenta pular em cima Não dá, mano Vai, vai, vai Ai! Que isso, cara? Tô porco Ah, então beleza Já recuperei minha estamina Você pode voltar Vambora Tá, cara O pântano é ali na frente, ali, ó O pântano é meio complicado, mas vamos lá Tá vendo? Ele daqui já dá pra ver as árvores dele já daqui, ó Eu acho que é aquelas árvores ali Olha o cara, mano O cara não sabia que era no pântano, né Mano Eu não sei agora Olha lá as árvores do pântano Se for no pântano eu não vou ficar muito chateado Ali já tem uma cobaia pra gente ali na frente Aham Eu acho que é aqui, velho Porque eu já farmei Porque eu já farmei essa miséria Vê aí, cara Tornewood Stick Tornewood Barbie É isso daqui Pô, você tá de sacanagem, né? Mirk Fane é o nome daqui, cara Que isso? Tornewood Cut Ai, ai, ai Ai É, Mirk Fane, Mirk Fane Esse aqui mesmo Tá, eu já tô com os... Ó, eu já tô com... Tornewood... Eu tô com 230 Cara, eu não quero matar, não Eu já mudei de ideia Cara Olha a vida do bicho, esquece Vai embora, filho, vai Esse arco seu é infinito? Não, ele dura 10 minutos Como é que você conjurou ele? Aperta K K Aí, do lado Dois negócios Depois tem lá, Talents Que é um bagulho com arco Tipo um alvozinho, tá ligado? Ah Você escolheu os seus talentos já? Não O Xamã Ele tem o poder É o roxinho Tem o poder de conjurar o arco Ah, tá Eu escolhi o Xamã e o Warlord Por causa das skills Aí o Xamã Tu tem que upar Na segunda fileira O último item Conjure Místico Tem que pegar aquela skill Hã? Cole o Xamã Em um talento Já escolhi Já escolhi Segunda fileira Segunda fileira Tem a primeira com 3 A segunda com 3 Calma aí A segunda fileira Segunda coluna Quer dizer Segunda coluna Sim, é lá embaixo Conjura o Místico Albu Sim, você tem que upar essa skill Ah, tá Aí ela vai pra barrinha lá embaixo Lá do lado do seu machado Você segura alt E clica com o botão direito nela No arco que você conjura Aí ele vai pro teu inventário E tu equipa ele Ele dura 10 minutos Pô, bom Realmente você não quebra É, não tem durabilidade Então vambora, cara Depois eu gasto Mas eu acho que depois que Depois que tu acaba Tu tem que ficar Eu acho que os 4 minutos Sem poder sumonar ele Nossa, que legal Ele dura 10 E demora só 4 É Muito melhor do que esses arcos Ruim aqui Muito Tá Cara, agora Dá pra fazer a flecha de 5 points Tá A Crystal Arrow Que é de 8 Ah A gente precisa da Crystal Arrow Pra fazer de 8 A Crystal Arrow é muito difícil De pegar Eu tô ligado Não tem nem liberado Pra fazer ainda Eu tenho Pra você liberar ela Você tem que fazer um monte De flecha de pedra Ah, tá É só fazer É só fazer que liberar ela Que legal, cara A gente andou o mapa inteiro Pra chegar do lado da base E ver que era no bioma dali Opa Galera, é o seguinte Ao menos agora A gente vai conseguir fazer uma flecha Um pouquinho melhor Pra gente ver se a gente consegue domar Ah, é o seguinte Eu vou encerrando o nosso vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o seu like A gente encontrou um bioma novo Ao menos De uns lobinhos verdes Lá Uns bagulho meio louco Mas é isso aí Se gostaram Deixem o seu like Passa no canal do Bex lá Valeu, falou aí É nóis, cara Valeu Deixem o seu like